E fala aí galera, tô tendo mais um vídeo aqui pra vocês E hoje eu vou trazer um vídeo de manifesto de novo E hoje eu vou tá trazendo pra vocês O modo mais bom do mundo O modo que mais tem aventura no céu O modo sobrevivência, é isso gente? E lá naquela vida eu vou tá pegando madeira Porque eu preciso de madeira, é claro que eu preciso de madeira Jogar umas mensagens aqui, se eu ganhei mensagem Não, gente, eu não contei nenhuma mensagem não Já tá ficando de noite pra mim Não sei quando eu olho pra lá, parece que tá Então gente, eu vou tá pegando madeira com os caráter E vou tá pegando madeira aqui Pronto, eu vou pegar a água Vou pegar, tá pegando aqui, só Sete madeiras mesmo Aqui Fazer Vinte e oito madeiras Uma castaíbo É, pegar mais madeira Pera aí gente, deixa eu pegar só mais uma madeira E eu vou tá pegando aqui, só essas madeiras mesmo Eu vou fazer Dezesseis Dezessete Dezessete madeiras Então nós vamos lá naquela vida Hum, não dá muito cara Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Toma Obrigado pra você Eu vou tá pegando Batatinha 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 pega Pronto Pronto Agora o mundo de prauta Que eu não vou bastar minhas patatas Tá daqui Muita Beterraba Dois beterrabas Treze beterrabas Com licença Pronto 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 Obrigada Põe aqui Põe aqui Põe ali Põe É, pronto E gente Eu vou tá pegando Uma casinha Eu acho que eu vou pegar Essa mesma Deixar aberto Para o trezinho Eu não quero nem ouvir O vídeo aqui Então Todo mundo vai Da faculdade Não sei se eu vou morar Nessa casa Não Não Eu moro É uma casinha Mais Bruminha Ai, mais comida Como que eu falei Que eu ia pegar o trigo Cão Se eu ia pegar o trigo Eita Põe ali Se eu ia pegar o trigo É, mas vida Eita 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 Um, e agora vou pegar as batatinhas tá me envenenada tá me envenenada tá me envenenada vou botar a minha cara tá me envenenada se tiver envenenada se tiver envenenada eu só vou ficar com ela pra prevenir botar tudo que eu recolher aqui pronto gente se eu tiver com fogo me diga não vou tá criando uma picareta um machado e é isso pegar minhas coisinhas arrumar tudo bem aqui, bem aqui bem aqui, bem aqui pronto agora vem aqui bem aqui bem aqui pronto gente agora eu vou envenenar não é mentira velho gente, eu não tá pagando o vídeo aqui porque isso daqui é muito chato gente, consegui sair dessa bosta e eu vou escalar em outro lugar eu vou escalar em outro lugar que fica em casa não, tá escalar na casa aqui, né tá me envenenado aí que eu vou começar a pegar perna eu tô escalar estranhando um pouco essa hora rodar lado tô estranhando um pouco tô estranhando um pouco então eu vou terminar esse vídeo por aqui então se eu sobraria se eu vou ficar pra trás é então valeu falou e como sempre fui fui